Olá meninas, venho passar aqui à coleção de sombras unitárias. Estão todas aqui e tenho duas, são sombras unitárias, duas pigmentos e sombras em creme, prêmios de sombra e gelé liners. Bem, vamos começar aqui do fundo. Aqui tenho uma coisinha da Color Institute, que eu já tinha mostrado na primeira coleção de maquilhagem. Que é assim, de estas cores. Elas são bonitas, mas o problema é que elas não têm pigmentação nenhuma. E então, olha, já está onde é partido. Realmente eu não lhe dou muito uso. Aqui também tenho, bem, tenho de arranjar aqui outra forma de filmar. Não tremo muito, porque tremo muito com esta mão. Aqui tenho umas sombras unitárias também daquelas coleções que eu já tinha mostrado. Tenho esta aqui, beige. Eu não tenho usado muito, usava de antes. Algumas já são bastante usadas, porque era as que eu tinha. Esta aqui é assim, não sei. Tenho de arranjar um sitio onde vos consigo mostrar. Deixa só fechar-vos. Pois, eu aqui consigo-vos mostrar, porque está aqui a tapar um bocadinho da luz. Aqui é o vermelho. Estão a ver? Consigo-vos mostrar que fofo. Aqui é o azul lilás. Mas vou fechar um bocado de janela. Pronto, assim se calhar está melhor. Aqui é um verde. Um verde, sei lá, água, qualquer coisa assim do género. Aqui é um verdocas. Aqui é um branco, mate, muito cheiro. Isto aqui é, eu vei bastante, mesmo depois de ter outras sombras e assim. Isto aqui é um azul. Elas não são mais, eu não sei porque eu não... Não são mais todas, até se usam, mas eu não as tenho usado muito. Isto aqui é um preto. Depois, o que é que eu tenho mais aqui? Tenho esta aqui, que a Tania da Makeup PT me enviou como prenda. Ela é ótima. Eu não sei de que coleção será, ou assim, se... Isto aqui é um testers. Eu não sei de que marca é, ou assim, mas eu amei esta coisinha aqui. Ela é ótima. Se a Tania estiver a... se a Tania vir, ela que diga. Mas ela é muito boa a sombra. Eu gostei, gostei bastante. E obrigada, Tania. Tem esta aqui da Essence, que é da Sunlight, que é assim um... Sei lá... Um branco. Um branco, fugiu para o dourado, sei lá, um beige. Não sei. Depois, aqui tem uma preta dessas, aquelas cozidas. Acho que é melhor no meu ventre ou muito abrir ela, dá para ver mais ou menos. Este é um preto, quer dizer, este é um preto azul escuro, acinzentado, sei lá, uma mistura disso. Aqui tem uma azul, eu tenho detalhes de suporte. Isto já tem muitos anos e não sei até que ponto é que isto não estará estragado, sei lá. Acho que mas ela é... foi a minha primeira sombra. Foi esta azul. Esta aqui é da Essence. Isto também já vos tinha mostrado várias vezes. Ai, sério, esta... Coisa aclareia tudo o que é sombra, porque isto parece branco, mas esta aqui é lilás. É lilás. Deixa eu tentar. Talvez esteja vos conseguiu mostrar. Isto já parece um bocado mais lilás. Ahn... Isto aqui é um prata, um prateado da Essence. Não sei se ela está partida. Isto aqui é fácil de vos mostrar. Estão a ver, é... Não é grande coisa, esfarela muito. Sei lá, para dar um pouco de brilho no cantinho do olho se serve, mas para mais nada. Este é um preto da Essence. Ele é muito bom. Isto aqui é o... Black Goddess. Apai, este preto é fenomenal. Ahn... Muito bom para... Para a marca que é. E assim, eu usei bastante. Agora, como tenho tantos, eu acabo por nem usar. Isto aqui é um castanho. Apai, na altura gostei boi desta... Desta cor. É o... 01 Fabulous. Um castanho, um bocado puxado para o dourado. Tem uns fios dourados. Ela é muito boa. Muito bonita. Ahn... Também... Assim, eu acho que sombras unitárias é aquilo que a gente acaba por usar menos. Porque é mais fácil apagar numa paleta e usar várias cores. Mas pronto. Esta aqui, infelizmente, partiu-se. É da Bourjois. Ela é assim... Ela é maravilhosa para iluminar. Eu... Este uso, uso, uso. Eu sou capaz de estar a usar uma paleta e ir buscar esta sombra para iluminar. Ela é... É maravilhosa mesmo. É perfeita, perfeita mesmo para iluminar. Eu... Eu amo a sombra e tenho uma pena que ela se tenha partido. Ahn... Que tem a partir da caixa. E da mesma coleção. Eu tenho esta... Esta castanha. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Esta é muito linda. Muito linda mesmo. Muito pigmentada. Muito fácil de usar. Eu... Eu gosto imenso destas sombras. Foram 5 horas cada uma. Mas estavam em promoção. Portanto, não sei o preço de elas real. Isto aqui é da Intense. Do Boticário. Ahn... Ai... Peço desculpa. Então agora é um vermelho. E como já mostrei em outros vídeos e... Sei lá. Acho que eu tenho vários. Porque eu tenho estas sombras aí há muito tempo. Este aqui é um prata. São boas... São boazinhas, digamos assim. Não... Não as acho assim nada do outro mundo. Sinceramente. Mas são boazinhas. Dá para usar e fazer maquiagem escurada. Este aqui é um dourado. É um pigmento. É um... É um... Yellow gold... Yellow gold pearl. Ahn... Este aqui é... Este aqui... É outro pigmento. É um nude pearl. É um nude. Assim... Bastante... É... Muito polar. Muito brilhante. Este aqui é um rosa... Brutal. Este aqui é o... Very pink pearl. Estão a ver. Ele é... É fenomenal. É brutal. É... É demais mesmo. É mesmo para aquelas maquiagens do outro mundo. Não é? É... Este aqui é um brilho lilás. É glitter. É muito giro. Eu... Eu usei... Muito pouco glitter. Eu não... Não aceno comprar muito mais. Ahn... Este aqui é uma sombra da NOAX. Uma cor de laranja. Que se chama... Golden Orange. Ahn... Muito giro. A sombra da NOAX. É pá. Eu sou... Imper mega fã. Ahn... Este aqui é uma... Uma amarela. É... Yellow funk. Ahn... Esta aqui... Esta aqui infelizmente foi toda esforlada. Toda partida. Estão a ver ali um bocado partidos. Ela já veio assim. E foi... Foi uma pena. Mas... Eu uso-a. Porque ela é muito giro. É para iluminar aquela laranja que eu mostrei há bocado. E... É... A Vanilla Shimmer. Ahn... Depois... A Color Trend. Tem aqueles que vos mostrei no vídeo. Que estou neste momento a carregar. Ahn... É... Este quarteto... Este duo aqui. Cinzento e rosa. Que é outro romance. Até ser de cor. Ah... Da... Aqui da Flor Mar. Comprei este... Sexto mês... Para aí. Ou no fim do mês passado. Quando eu fui ali a... Ahn... No centro comercial de Badajoz. E tem lá a Flor Mar. Tem lá uma loja muito grande. A Flor Mar é muito giro. Ahn... Tem lá muita coisa. É uma predição. Eu comprei esta sombra enorme. Gigante. Isto aqui... Estão a ver o que é que é uma sombra. Quase do tamanho da palma da minha mão. Ahn... Ela... Epá... Eu acho que agora para abrir. Ainda nem sei abrir isto quase. Mas é... Ela é assim um dourado. Estão a ver. Cheio, 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 cheio de brilho. Eu amo esta sombra. É linda. Maravilhosa. E eu comprei outra. Em... Tons de azul. Ahn... Epá... Esta aqui é tão para um esfumado. É... Epá... Brutal. Cheio de glitter prateado. Aquilo de prata é glitter. Ahn... Este aqui é aquele também da Color Trend. Que eu vos mostrei. Que é o... Party Girl. Estou com um bocado de tosse. Este aqui é o... Outro também da Avon. Que é o Violeta. Ahn... Aqui é uma sombra unitária da Avon. Uma sombra... Ahn... Assim um... Um lilás muito gira. A sombra é linda. Lindíssima mesmo. Ahn... Vale muito a pena esta sombra. É muito gira. Ahn... Não sei se ainda tem. Ou não. Este aqui é da... Da Clinique. Eu não sei se consigo abrir. Assim só com uma mão. Vamos lá atrás. Dá para ver. Estão a ver. Um lilás. É parecido com aquele. Ahn... Não. Não consigo abrir. Pronto. Peço desculpa. É o lilás então. Ahn... Aqui tem uma da Kiko. Que é fenomenal. Eu espero conseguir abri-la. Porque ela é... Porque ela é... Uma coisa... Ahn... Já está. E é sério. Vocês... Olhem. Olhem esta cor. Ela é linda. 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 Ela é maravilhosa. Ela é uma coisa do outro mundo. Eu amei. Já não sei o preço dela. Deve ter sido... 5 euros e tal. Seis. É pá. Mas eu amei. E a sombra é enorme. Isto dura... Deve durar uma vida. Não é? Senão deveria acontecer. Ahn... Este aqui é um glitter. Que a Tania mandou. Já há muito tempo. Mas como eu disse. Eu não uso tanto glitter quanto isso. Isto aqui é um pó diamante. Eu usei para um casamento. É da Sephora. Este aqui é... É um pigmento... Ahn... Verde. Também que a Tania mandou. Da Makeup PT. Ahn... Este aqui é um pigmento. Este aqui é um pigmento. Da NYX. O... Pearl. É um perla. Não é? Assim como o nome indica. Ahn... Este aqui é um primer. Do Boticário. Versão antigo. Ahn... E tenho um novo. Porque aquilo. Supostamente está a acabar. Mas aquilo parece que está a acabar. Mas aquilo... Tem horrores. Pronto. É... Este aqui é um pigmento. Da MAC. É o Cooperize. Ahn... Se é verdadeiro ou não. Não sei. Mas que ele é lindo e maravilhoso. Ele é. E isto vai durar uma eternidade. Ahn... Estes potes. Aqui são aqueles pigmentos. Que são no NYX. Mas são em potes. Porque aquelas caixinhas de NYX. Estes não são nada simpáticas para se usar. Este aqui é um pigmento da MAC. Muito lindo. Eu não sei o nome dele. Ahn... Este é um vermelho. Ahn... É lindo, lindo, lindo. Eu usei este verão. Amei. Ahn... Este aqui é... O meu... O meu... Ahn... Primer Potion. Da Urban Decay. Daquele que vem com a paleta. Ahn... É este azul. Que vocês estão a ver. Ele é... Fenomenal. Também. Isto aqui é uma sombra. Em que tipo. Está mesmo. 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 No fim. Estão a ver. Isto já não anda mais que isto. Pronto. Só dá para enfiar o dia a dia. E meter nos olhos. Já. Mas é... Era da Oriflame. E é muito gira. Ahn... Isto aqui é o Avon... Super Shock. É o... É o... É um... É um coisa preto. Um eyeliner preto. Mas não vale nada. Ahn... Essa aqui é da Catrice. Ahn... Também comprei lá no... De Badajoz. É nova, não é? É made to stay. Na cor... Jennifer Gold Rush. As... Cubas. Pois. Assim. É um verde oliva. Muito lindo. Ahn... E... Aquele gel eyeliner preto da Essence. Que é lindo. 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 Mesmo. Isto aqui é uma sombra da Avon. Super Shock castanha. Aquele castanho que vocês estão a ver ali. Ele é... Também muito fixe. Muito sequinha. Muito boa. Vou meter na pálpebra. Isto aqui é da... Da Essence. Da CL Day. Mas eu vou ser sinceros. Eu gostei mais disto no inicio do que gosto agora. Não achei nada... Agora já não acho nada de especial. Mas ainda usei bastante já. E tenho o meu primer da NYX. Que não vale nada. Eu não gosto nada deste primer. Isto aqui... As sombras... Acabo... Acho que ainda acaba por acumular mais depressa. Isto aqui é muito pastoso. Eu... Não gosto. Não aconselho. Não recomendo. A sério. Bem... Ah... Tenho aqui também os aplicadores ites. Que vêm naqueles duas. Naqueles... Monos. É... E... Eu gosto de aplicar as certas sombras com... Ah... Com a esponhinha. Então é isso meninas. Obrigada por verem. Continuem a assistir. Porque vai vir um vídeo novo. Se vocês quiserem. Ah... Tchau.